A CIDADE NO BRASIL Queridos, ainda felizes porque o RESS nos ajudou a calcular o ΔH, queremos dizer que tem mais duas maneiras de encontrar a variação da entalpia. A variação da entalpia pelo primeiro método, que é a lei de RESS, dadas as equações. As equações essas que nós vamos inverter, multiplicar, somar no final, vai nos dar a variação da entalpia daquela equação que nós pretendemos determinar o calor. Mas existe o método número 2, que por sinal é até mais fácil. Qual é o método número 2? Se me forem dados os calores de formação, claro, eu não vou fazer da maneira de RESS. Tem um outro jeito de fazer. E qual é o outro jeito dados os ΔH de formação? Que é o calor absorvido ou desprendido na formação de um mol da substância a partir dos elementos do estado padrão. Aliás, as equações da aula passada, elas estavam todas como sendo calor de formação, porque os elementos estavam no estado padrão, substância simples na sua estrutura alotrópica mais estável. Bom, e então, o calor de formação da água é o mesmo 68. O calor de formação do dióxido de carbono é o menos 94. É o menos 94. Está aqui, vamos corrigir. O calor de formação do acetileno é mais 54. Bom, então, o método que eu vou usar, dados diferentes, será método diferente. E existe um terceiro modo. O terceiro modo de encontrar a variação da entalpia é, no meu ponto de vista, o mais inteligente. Porque é a partir das energias de ligação de todos os átomos que possam, na equação, estarem presos. Desde as aulas de ciências, tu sabe. O que é uma equação química? Equação é a escrita da reação química. E o que é uma reação química? É o reagrupamento dos átomos. Então, implica em que as substâncias reagentes têm que romper as ligações. Aí eu tenho que saber o valor dessa ligação que vai ser rompida. E uma vez os átomos isolados, eles vão, no produto, se unirem dentro dos reais interesses e afinidades. Que nem sempre é a mesma anterior. Provavelmente, eles vão se unir com outras pessoas e tal. Bom, e quanto custa esta união? Pois bem, conhecidas as energias de ligação, nós vamos determinar o ΔH de um terceiro jeito. Vamos repetir o primeiro? Por quê? Porque as três maneiras que estão aqui no quadro, partem da mesma pergunta. Portanto, as três maneiras terão a mesma resposta. Qual é a primeira maneira? Qual a avaliação da entalpia na queima do acetileno, dadas as equações? Um, dois, três. Qual a avaliação da entalpia na queima do acetileno, dados os calores e formação? Terceira maneira. Qual a avaliação da entalpia na queima do acetileno, dadas as energias de ligação? Pois bem. Então, claro, se a pergunta se refere à queima do acetileno, as três respostas serão iguais. Então, rapidinho, sem nenhuma firula, como é que eu chego lá? Partindo da minha proposta. E qual é a minha proposta? O acetileno, que é o C2H2, vai queimar. E, na reação com o oxigênio, vai me produzir CO2, vai me produzir H2O e vai me dar um ΔH. ΔH este, que eu quero determinar. É a avaliação da entalpia da queima, da combustão do acetileno. Claro, é fundamental o balanceamento. Uma molécula de acetileno me dará duas de gás carbônico. Uma molécula de acetileno vai me dar uma de água. E a quantidade de átomos de oxigênio, 4 mais 1, 5, me indicará o número de mols de oxigênio. Bom, para chegar nesse ponto, no método indicado pelo Henry Hess, vamos procurar onde estão os personagens. O personagem acetileno, como você acabou de ver na aula anterior, está na equação número 3. Pois a equação número 3, tu vai pegá-la invertida. Se você pegar a equação invertida, acetileno para a esquerda, carbonografita para a direita, hidrogênio para a direita, ΔH, 54. ΔH, 54. Mas o ΔH, negativo. Claro, porque se a reação do gente que me foi apresentada era um processo endotérmico, a inversão será processo exotérmico. E o calor desse processo são 54 kcal. Pronto, beneficiei, indiquei a presença do CH2 na esquerda. O oxigênio está repetido, fora. O CO2 está na segunda. Então, eu vou pegar a segunda. De que maneira? Igualzinha como está? Não. A quantidade que eu pretendo não é 2? Então, a segunda equação será multiplicada por 2. Multiplicando por 2 a segunda equação, eu tenho o carbonografita em duas quantidades, mais o oxigênio gasoso em duas quantidades, me dando 2 de CO2, beleza. Atendi a situação do CO2 à direita e em duas quantidades. Pronto. A equação foi multiplicada por 2 e o ΔH continua com o sinal negativo, caracterizando reação exotérmica, mas o valor que era 94 para 1 mol, será para 2 mols, serão 188. Muito bem. Estou trabalhando, é um método bastante trabalhoso. Lindo de morrer, mas trabalhoso. A terceira situação é a situação da água, que está do lado direito e na quantidade certa. Então, a equação número 1, que ela será simplesmente mantida. Mantida a equação número 1, será o caso do H2 mais meio de O2, me dando H2O, num ΔH, que continua sendo exotérmico, negativo, e que continua sendo de 68. Não inverti, portanto a reação continua com o mesmo sinal no seu ΔH, e o valor numérico continua o mesmo, na grandeza quilo calorias. E como o Hess nos provou, pela lei de Hess, se você somar os processos que foram desenvolvidos em etapas, na soma das etapas, você vai poder cancelar os termos semelhantes, que são, na verdade, as etapas do processo. As etapas não interessam, porque o calor de um processo termoquímico depende do início e do fim. O carbono não está no meu início. O carbono não está no meu fim. Carbono, quero dizer, grafita. O outro que vai pirar, o outro que vai pirar é o H2. O H2, na forma gasosa, não está no início, não está no fim. Então cai fora. Só fica quem está no começo e no fim. Isto, então, vai me levar à equação química do gás acetileno, reagindo com, é, quanto? Duas moléculas e meia, cinco meios mols de oxigênio gasoso, produzindo duas quantidades de CO2 gasoso, mais a quantidade de água, que não está especificado, não especificamos, mas no caso vai ser uma água no estado de vapor, e apresentará o ΔH correspondente à soma dos valores, 310 kcal por mol. Pronto. Então, é o método indicado por Hess, que nada mais foi do que uma grande soma. A soma do calor das etapas me dá o calor do processo. E como é que é feita a mesma coisa de outro jeito? O outro jeito é disparadamente o mais fácil, porque ele parte do que seja variação de entalpia. A variação de entalpia é a subtração da entalpia do final, opa, onde é que está o final? O final está à direita. Então, aqui, eu vou imaginar um sistema. Esse sistema vai me apresentar uma energia interna. A energia dos dois mols de gás carbônico, a energia do mol da água, apresenta uma energia interna. Essa energia interna é a entalpia do produto. E quanto que é a entalpia do produto? Ora, convenhamos, é a entalpia do CO2. Do CO2, onde é que está? Está aqui. Multiplicada por dois. Somada com a entalpia da água. Onde é que ela está? Está aqui em cima. Se eu somar as entalpias de cada substância, eu tenho a entalpia do sistema, aonde elas estão. Da mesma forma, vou considerar esse sistema reagente e pensar de que dentro desse sistema, eu tenho uma energia interna que se chama entalpia do reagente. Quanto custa a entalpia do reagente? Será o quanto vale a entalpia do C2H2, que é mais 54, mais 5,5 a entalpia do oxigênio. Opa! Esqueceram de me dar a entalpia do oxigênio. Não! Não precisa dar. Por que não precisa dar? Porque o oxigênio é uma substância simples e está no estado padrão. Qual é a entalpia de uma substância simples no estado padrão? Do oxigênio e de todas as substâncias simples no estado padrão. Quanto é que é? É zero. Por isso que não foi dada. Porque não tem. Bom, então, a resolução, sem precisar escrever as equações, multiplicar e somar no final, nós vamos simplesmente dizer que a entalpia do produto será duas vezes a entalpia do dióxido de carbono, que é menos 94. Esse valor será somado à entalpia da água, que é de quanto? De menos 68. Bom, convenhamos, uma matematicazinha de quintos da quinta série vai me levar para o menos 188 e para o menos 68. Não é mesmo? Duas vezes 94, conservando o sinal, e mais o valor negativo, que vai me dar um total negativo. O delta H do final será equivalente a quanto? Será um valor negativo de 8 com 8 dá 16, vai 1. É 9, é 15, vai 1, 2. Será esta a quantidade de quilo calorias do sistema final. A entalpia do final, que é a energia interna do final, do produto da reação, é menos 256. Já percebeu? Se você conhece a entalpia do final como menos 256, tu vai fazer o quê? Tu vai agora subtrair da entalpia do reagente. Brincadeira! Ficou bem mais fácil do que a lei de Hess. Dá mais trabalho. Aqui é mais rapidinho. Bom, então coloquemos em prática qual é a entalpia do reagente? Será uma vez o calor de formação do acetileno, que é mais 54. Uma vez só. somado com a entalpia do oxigênio, substância simples no estado padrão. Ora, 54 mais zero. 54 mais zero. E isso, então, vai me dar um delta H, que corresponde a uma entalpia energia interna, equivalente a 54 positivo. Muito bem. como previmos a variação da entalpia. Será a entalpia do sistema final menos a entalpia do sistema inicial. E isto vai me dar, então, a bagatela de quanto? Meu amigo, tem que dar a mesma resposta. E quanto que foi a resposta pelo método da somação? O método da soma das equações. Não foi 310? Então, fecha o olho e manda ver. Qual é a variação da resposta? Menos 310 quilocalorias por mol de acetileno queimado. Por mol. Bem, e isto é verdade, é o resultado desse número, menos esse número. Não esqueça que é a entalpia do fim menos 256 menos a entalpia do reagente que é 54. Muito bem. Então, será menos 256 com mais 54 vai me dar dois números negativos somados que vai me dar uma soma de algarismos cujo sinal é igual. 310 quilocalorias. Beleza? Que venha a pergunta determinar a variação da entalpia. Falta só a terceira maneira. Vamos nessa? . . Obrigado.